Fala meus guerreiros, sejam todos bem-vindos a mais um dia de vídeo aqui no canal E hoje, mano, o Dafizão XF-105 vai sair pra mais um dia de jornada aqui no nosso canal Galera, hoje estamos aqui no mapa Eldorado, novamente voltando às rotinas do mapa Hoje estamos carregados com 22 toneladas de açúcar na LS Librelato Acho que é assim que fala, né? Librelato, isso aí, mano Olha o bichão, mano, sente o motor Cummins 580 aí, ó Cruzes, meus queridos, top demais, mano, velho Bora que bora, então, pegar a estrada aí, né? Ó, cruzes, mano, olha a sonzeira disso Nossa, o turbo chega a piar bonito, galera, olha Olha a LSzona top, mano, arqueada, Librelato aí, ó Dafizão XF-105, mano, topzera Peguei esse modzinho aí, galera, do Daf É... é... no canal aí do Fernando Gamer, né, galera? Se eu não me engano, era dele, cara Nossa, vou apagar o maior mico aqui se eu tô falando errado, hein? Sei que o link vai tá... O link aí dessa beleza de caminhão vai estar aí na descrição pra download, tá? Lembrando, fortemente, o link é linkado ao vídeo do colega aí que disponibiliza o mod Olha, mano Que lindeza, cara Olha isso, mano Turbão velho, chega, chora Ai Ai, mano Freiei tudo Foi mal, Fuquinha Foi nada Topzera, hein, galera, ó Chique demais o Daf Esse é o Dafzinho quadradinho, né, galera? Muito show de bola Vamos aí carregando o nosso açucarzinho aí Estamos saindo de Apiaí Apiaí Com destino a Avaré O que que deu aí? Uai Não sei o que que houve, hein? Nossa, mano Esse som aqui do Daf ficou show demais, meus queridos Cuidado ali pra não pegar nada Olha isso Ronca demais, galera Você tá louco Mano, que conjunto também Bacana, hein? Já vai deixando aquele likezão se você curtiu o nosso conjuntinho aí, ó Top, top, hein, galera Daf XF aí na LS Librelato aí, ó Vamos acelerar, mano Vamos esticar o bigode da bonita aqui, hein Ó Nossa senhora, meu pai Fala, galera Pode falar, hein Tapeando bonitinho, galera Chique demais, hein Aê, agora podemos arregaçar aqui no acelerador, hein Cara, o som dessa turbina com esse motor Cummins 550 Meu, ficou chique demais, hein Eu vou deixar pra vocês aí, então, galera O link aí da LS Librelato do Dafzão XF 105, ó Top demais, mano Cês sabem que esse Dafzero aqui é top, hein E outra coisa Eu vou deixar também É... O som desse motor, tá, galera Que é um pack de sons de motor da própria... Da própria Steam mesmo, tá Você consegue na própria Steam É... Esses sons... Esse... É... O pack desses sons de motor, né Não é só sons É motor e sons Olha isso Caracoles Nossa, vou mais devagar, hein Ô, é muita potência, galera Muito doido, hein Tô chonado, mano Nesse Dafzão aqui, hein Muito top Aí, ó Lugar incrível, galera Amanhecendo o dia aí, ó 8h19 da manhã Quer dizer, já amanheceu, né Vamos saindo aqui, então, de Apiaí Apiaia, não sei Apiaí Com destino a... Barra... Não, que barra, galera A... Avaré Isso aí 22 toneladinhas de açúcar 110km Pichincho aí pra nós fazer, hein Nossa Nossa, meus amigos Esse som é top, hein Esses motores, galera Que vai tá aí nesse pack aí Que vocês... Se vocês forem baixar É próprio da Steam mesmo, tá Na própria... Ai Olha Nossa, olha lá a turbina Nossa Galera Vai de segundinha mesmo, hein Terceirinha Quarta Agora vai, ó Tirar aquelas printzeiras, né Galera Nossa, mano Esse... Esse motor aqui, ó Tá aguentando um arrojo, hein Eu conheço essa região aqui, galera Eu já viajei bastantinho Por essa região aqui Inclusive, já fiquei empenhado aqui nessa região Com um dos Volvo FH5, se eu não me engano A galera que Assiste nós aí Viu que nós aprontamos aí uma Presepada com o Volver aqui Que ficamos presos aqui, hein Cara, essas reduzidas nesse motor aqui, meus amigos Show de bola, hein Então, lembrando que o pack que vai tá disponível aí De motores nesse estilo Tem o Pekar V8 Cume Caterpillar, né Cate Tem um monte de motor muito bacana aí Pra vocês testarem aí E, na verdade, não são em todos os mods ou caminhões que funcionam, tá Na maioria dos caminhões originais do jogo funcionam Eles funcionam de boa Na maioria que eu já testei Scania, Volvo, Mercedes Você consegue adaptar esses motores aí Fique com esses sons aí Sensacional, galera Tem alguns vídeos que eu já fiz com esse pack de motores aqui E eu acabei não esquecendo de colocar É... A galera vem me cobrando, né Eu acabei esquecendo de colocar esse pack aí O link de download desse... Desses sons aqui Desses packs de motores Que é muito da hora, galera Um dos que eu mais uso Muito bacana Muito bacana, hein Faço convite pra vocês, galera Tá passando aí, viu Esse Dafizão XF aí Com o motor Cummins 580 Zunindo no seu headset aí Dedo no like Tá passando Só vendo os vídeos, viu Um, viu dois, viu três vídeos do Lucão aí Achou da hora? Se inscreve, galera Compartilha o vídeo Que vocês fazem um favorzão pra nós aí Deixa o nosso trabalho aí Top, top Se vocês compartilhar aí Os vídeos aí pra gente, beleza? E a gente vai, né Galera Pé na estrada aqui no mapa Eldorado Vamos Eu queria passar esses loucos aqui Mas não vai dar não, hein Aqui quando a gente menos espera A polícia já tá no cangote da gente, hein Os Daf Os Daf é muito diferente, pessoal Ele tem meio... É... Epa A rocha, nego, velho Vai sair fumaça dos pneus aí, ó Rapaz, essa subidinha aí é... Cabulosa, hein Ah, galera Agora que eu vi aqui Eu falando em cabulosidade Que é o seguinte, ó Essa... Essa LS Librelato aqui Eu não consegui Acoplar ela Engatar, né Ela aqui no... Eu não consegui engatar ela aqui No caminhão da Daf Realmente Fui de ré Fui de lado Fui de tudo quanto é jeito E não consegui Ixi Mais uma subida Olha isso Agora sim O colega deu sinal de luzes ali É... Que é o seguinte, pessoal Essa LS Librelato aqui Eu não consegui Dando ré Ele... Ele não encaixava na... Na quinta roda ali De jeito nenhum Não consegui engatar O que que eu fiz Vou só deixar uma dica Se caso vocês queiram É... É... Depois queiram montar um conjunto, né Como se fosse com o Daf aqui E a LS Librelato, tá Se vocês for montar esse conjunto Pra fazer umas viagens top É... Eu vou falar pra vocês Como que eu fiz, tá Pra poder acoplar os dois aí Então o que que eu fiz Você deixa, sei lá Por exemplo Se você tá na cidade ali Com o caminhão Você deixa O reboque Na mesma cidade Que tá o seu caminhão Ou vice-versa Ou você deixa O Daf aqui Um exemplo Que é um dos que não Que não acoplou Na LS Librelato, né É... Eu não sei o que que acontece, galera Não sei se é porque É de um caminhão específico, né Mas você vinha de ré Pra... Pra engatar Na... Na LS E o caminhão não entrava O caminhão não entrava Debaixo da LS Pra engatar Ele travava ali Não entrava Então daí O que que eu fiz, galera Levei o caminhão Pro mesmo Tipo Tem que tá o caminhão E a carreta Na mesma cidade, tá Aí você pega Vai lá no Menuzinho aqui, né E vai em Viagem rápida Tá E escolhe uma Uma cidade Pra vocês Ir aí qualquer E aí quando ele Aparecer na outra cidade Ele já vai tá Engatado Automaticamente Aqui nessa LS Top, mano Só a dica aí Porque É... Eu não tinha conseguido Engatar ela normal, né Vindo de ré Então só deixando Essa dicasinha Pra vocês Se vocês chegarem A fazer esse conjunto DAF XF-105 Com a LS Librelato aí Beleza? Ou podem Engatar em outros Caminhões também, né Eu sei que no Volvo Ela engatou de boa, né No FH Eu consegui engatar Esse LS aí De boa Caraca, galera É cheio de Sobe e desce E curva Ieda Aqui, hein Olha isso Não vai ter jeito não, galera Eu vou ter que passar Esses louco aí, hein Agora Esse ronco Diretão Achei que super Combinou com o DAF Galera Achei que não ia ficar na Nossa É marcha, hein Galera E o pior Que esse trecho De Apiaia Até Avaré É toda assim, galera Trechinho Sobe Desce E Não tem faixa Pra gente Ultrapassar aí, ó Ó Na dúvida Não ultrapassa Só que não tem O que fazer Meus queridos Eu vou tentar Sei que isso é errado Mas é porque Não tava dando mesmo, hein Agora eu cravo ele Agora eu cravo ele aqui Nos 80 E vamos embora Essa rodovia aqui É muito Muito perigosa Galera É É muito doido, mano É só 80 por hora O DAF O DAFzão Sobe e desce Mano Agora, ó Deixo no pilotinho Automático Aí, ó E vamos que vamos DAFzera aqui Ele parece muito Por dentro Assim, ó É A gente anda em Scania Volvo FH Mercedes, né É tudo um painel Assim, reto Tudo bem parecido Quando você pula Pro um DAF Ele já tem Esse calombo Aqui, né Esse colossinho Aqui no meio Aqui, ó E é bem parecido Com o Iveco, mano O Iveco também Tem isso aqui Assim, ó Virado pro motorista Tem esse Esse bico de teta Aqui, vamos dizer assim Virado pro lado Do motorista, né Ele já tem Toda uma performance Totalmente diferente No lado de dentro Aqui É Do que os Do que os FH Ah, e o Scania Que tem aqueles Painel reto ali É topzera, galera Dá uma Uma diferenciada Assim, no visual, né A gente olhando ele Quando pega pra dirigir Assim, os caminhões Diferente Eu achei que ficou Muito, muito bacana É Esse conjunto Se vocês gostaram também Eu queria muito saber A opinião de vocês aí Podem dar em dica Também, galera Aí, tá Ó, faz a Faz conjunto tal, né Tem muita gente que fala assim Lucas, faz uma viagem Com O novo Volvo aí O novo caminhão da MAN Com o bitrem Ou com o bicaçamba E eu procuro sempre Estar atendendo aí As ideias da galera aí Também tem muitas ideias Muito bacana Esse pessoal aí, hein Agora A pressãozera Do turbo aqui, mano É show de bola, hein Sensacional Trabalhando a Suspensãozinha aí A visão vai botando Pressão, galera 60 e poucos Caínas pra nós Chegar no destino Mapinha Eldorado Cara, essa região aqui É muito sensacional Já tinha visto Eu tô meio querendo Eu tô meio procurando As viagens Pra esse lado aqui Barra do turbo A piai Esses lados aqui Porque tinha um trecho aqui Que era Muito Muito tempo Que eu não jogo Que é um trecho De estrada de chão Eu não me lembro Agora onde é que é Mas eu vou dar Mais uma rodada Depois na região aqui E eu acho Pra gente fazer Uma viagem Era uma estrada de terra Num desfiladeiro Muito bacana, galera Eu vou trazer pra vocês Ver É muito show Muito bacana Só o 80 aqui Não nos dá Muita opção, hein Galera Pra gente Apertar o passo Mas Sem pressa Tudo no tempo Nós temos hora, né Olha aí Tem um pack também Tem um pack Tem um dos motor Cummins Nesse conjunto aí Se vocês baixarem Nesse Nesse packzinho De motor Que é o Cummins Tipo 550 loop Tem o 580 Daí tem 580 loop O que tiver escrito Loop, galera Ele na lenta Parece um V8 Então Roncando, mano Fica doido demais, galera Vocês tem que experimentar E depois Que vocês experimentarem Eu quero saber Nos comentários De vocês aí Qual foi a motorzeira Top Que vocês acharam Já chegando na casa Dos 60 50 e poucos KM Só que nós podemos Dar mais Só até Oitentinha Mesmo E não está Muito pesado Até porque Nessa LS Aqui Eu não achei Não consegui Tipo Cargas De 30 e poucos De 40 toneladas Que nem No vídeo passado O Manzão TCX Puxou No baúzão 45 toneladas De sorvete Top 45 toneladas Eu acho que Ficaria top Para nós puxar Com esse motorzão Ia dar umas Roncadeiras Bonitas Eu gosto Sempre de deixar Aqui na Painelzinho No pressão Do turbo Show de bola Olha galera Tem surgido Uma situação Também Que é o seguinte O pessoal Vem falando Que Se Se Realmente Eu tinha Que eu comecei A trazer alguns Vídeos Do on the road Na nova atualização Que saiu Na versão 1.11 E Sempre Tem Os questionamentos E tudo mais Que Se Eu ia voltar De novo A fazer as viagens No console No ps4 Tudo mais O que acontece Galera Eu sempre tenho Ainda aqui O truck driver O on the road Esses jogos Que Eu comecei Na questão Da simulação Nos consoles Nesses jogos No ps4 Então o que acontece O pessoal Falou Que você voltou Que bacana E tudo mais Eu estou sempre Fazendo uma viagem Ou outra No on the road No truck driver Ou quando sai Alguma atualização Alguma novidade A gente faz Umas viagenzinhas Testa umas coisinhas Na prática Para a gente ver E tirar nossas dúvidas Com a galera E o que acontece É fato Que quando a gente Tem o euro truck Envolvido Em on the road E truck driver É claro Que a gente Vai Pelo menos Eu estou sempre Priorizando O euro truck Mas eu estou ali Faço uma viagem Outra No on the road Para a gente Não perder O nosso costume Mas cara Isso aqui É maravilhoso O euro truck Então De que o cara Botasse um euro truck Na vida Quem gosta De simulador Gosta de viagem De caminhão Vocês vão ver Como é uma coisa Muito bacana Sensacional E como diz A galera Uma hora Enjoa Não sei Se enjoar Enjoou Mas por enquanto A gente está firme E forte Cada conjunto Um mais top Que o outro Galera Vocês podem estar Falando também Eu não gostei Não Podia botar tal As críticas Também são muito Bem vindas A gente faz Muitas ideias Bacanas Aqui Quem sabe Uma hora Vocês deixando O conjunto Podem deixar Usa o caminhão Tal Na carreta Tal Reboque Tal E a gente Traz E a gente Manda um salve Para o inscrito Que deu a ideia Para a gente Fazer uma Conjunteira Deixa nos comentários Se vocês quiserem Bota aí Lucão Faz uma viagem Com o caminhão Tal E a carreta Tal Faz uma viagem Top Com esse conjunto Monta esse Conjunteira Para nós Mota o conjunto Manda um salve Para o colega Que deixou A ideia Do conjunto Nos comentários Para a gente Bom Assim Tem caso De caso Se o mod For grátis Se o caminhão Tiver ao meu alcance A gente vai Se tiver pagado Já fica meio complicado Um pouco Mas tem muito Mod de caminhão E carreta Gratuito Tem uns quantos Tem gente Que até pede Para fazer conjunto Com os caminhões Originals Muito bacana Também E faz uma cara Que eu não dou Uma pegada No original Não sei se de repente Uma hora Vamos fazer Umas viagens No mapa Original Já faz Umas Horinhas Que eu não dou Um pega Lá também Vamos nós Seguido De mais Dois brutos Ali na frente Dá uma segurada Que é só 80 80 Meu querido Achei que combinou Muito Galera Ficou muito Muito show O DAF Eu curto Essas cores Dele Galera O DAF Eu acho Que o que representa Bem o DAF É É o azul É o azul Amarelo Cinza Eu vejo Muito dessas Cores Vermelho Também DAF é um dos caminhões Que está Em grande No mercado Bastante Para o lado Do Mato Grosso Lá do sul Mato Grosso Do norte Mesmo Onde eu costumo Dar uma passeada Para lá Ali tem Galera Ali tem Caminhão DAF De monte E esse aqui Que eu estou usando Praticamente Nós estamos viajando É o mais Testinha baixa Que tem Né galera Porque tem Tem DAF Aí Testão Mano É Tarja bruta Mano Eu vou tirar mais uma Aqui Que eu Apoixonei Papai Nesse DAF Aqui Ixi Mari Olha a buraqueira Eita Nós Hein Trinta KMs Meus queridos Trinta KMs Para nós Bater No nosso destino Para nós Bater Lá na Porta Lá Do Do Da Empresa Lá Para ver Se descarrega Nós Hoje Sábado Mano Jesus Sábado É cruel Para descarregar Eurogoodies Vamos levar Então Uma carguinha De açúcar Já estamos Chegando Que delícia De viagem Passamos Para vocês Verem Na mesma Rodovia A gente Sofreu Um pouquinho Lá atrás No sobe Desce Curva E chama Na reduzida Cara Imagina Num ambiente Desse Que a gente Passou O cara Com marcha Batendo Marcha Manual No volantão Com câmbio Nossa senhora Eu ia ser Horrível Eu ia afogar O caminhão As duzentas Vez Nem sei Será que tem como Afogar o caminhão Quem joga Com volante E marcha Será que É possível Botar uma décima E sair E o caminhão Afogar Mano Nunca pensei Nisso Será que Chega Ser tão Esse realismo Do cara Botar uma marcha Muito alta E o caminhão Afogar Deixa nos comentários O Lucão Quer saber Deixa pra nós Se o caminhão Afoga Se dá pro cara Fazer essa barbeiragem Botar uma marcha Errada E afogar o caminhão Aí Aí é ruim Aí dá zebra Galera Bora que bora Galera Bora que bora Vamos entregar O açucarzinho Aqui Acho que Até as 10 Nós já tamo lá Acredito eu Dez e pouco Ali Eu vou aumentar Um pouco mais Ali Que a gente tem Nas configurações A opção de Ai galera Esqueci o nome Agora Que é a parte Que você pode Aumentar Pra ter mais Chuvas Pra ter mais Acidentes Pra ter mais Interseção Mais desvio Acho que eu vou aumentar Os da chuva Tô pegando muito pouca chuva Até Consegui já pegar Uns tempos de chuva Aí galera Mas como eu gosto De avançar o tempo Pra começar A viagem Bem cedinho 8 horas da manhã Aí as vezes Tá chovendo E aí eu avanço O tempo Já não tá mais chovendo Então eu vou Aumentar ali Um pouco mais A taxa Taxa de eventos Eu acho que é Não sei Uma coisa assim Vamos aumentar ali Pra que a gente Tenha mais eventos De chuva Então Vai lá Bruto Deixa eu morrer Não Esse aqui Também não deve Tá nada Nada leve É Estão ganhando pressão É nóis no trecho Meus amigos Eu não vou nem Nem ultrapassar Porque É só 80 Mesmo aqui Então acredito Que meus colegas Ali também Vão 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 Tá mais ou menos No limite Nossa Agora chega Colou a zona De freio Ali Segurou Bonito Ó Vai só Já começou A subir Depois do 1 Ali De pressão Do turbo Já começa A subir Mais um pouco Bem certinho Passou do 1 Ele já subia O nego Velho Ixi Tão suave Demais Não Galera Tá de boa Demais Ó Eita Cacilda Não vi Isto Avaré Muito bem Chegamos Avaré Pegar Nosso Desvio Ali Para Nossa Entrega Segura Segura Nossa Mano Isso aqui É uma Carapaça De tartaruga Olha Passemos Galera Passemos Muito bem Galerinha de Avaré Sejam bem Vindos Galera Avaré Vamos Vamos fazer Nosso Desvio Aqui Né Olha Mano Essa Turbininha Vamos fazer Nossa Rotatória Com Renegado E Yellow E Da Fizeira Que vai Fazer História Aqui Pelas Estradas Meu Meu Deus Esse Ronco Deve Tá Se Ouvindo Lá Dentro Da Cidade Galera Você Tá Doido Pai Chama Nós Muito Muito Bem Vamos Chegar Ali Botar Para o Chão Vamos Jogar Para o Chão 22 Toneladas Deixa Eu Ver 22 Toneladas De Açurca Tô Bem Vare Cidade Conterrâneo De Alguém Cara O Que Eu Acho Muito Assim Muito Bom Muito Gostoso E Seguro Sem Medo De Dirigir Aqui No Eurotruck É o Fato Dos NPC Galera Porque Quando Eu Vou Lá Para o Under Road Cara A Gente Tem Que Ter Uma Atenção Muito Grande Mano Os NPC Não Respeitam Nada Aí Você Vem Para Cá Esperar Aí Você Vem Aqui Para o Mundão Do E Encontra Esses NPC Que É um Espetáculo Galera Chega Aí Meu Querido Estacionário Ali Deixa Eu Ver Essa Aqui Vamos Botar Essa Aqui Eu Gosto De Variar Um Pou Chegar Bem Aqui No Cantinho Vamos Ver Se Vai Dar Conta Se Não Der Também Lucas Pode Sargar E Muito Bem Galera Olha Chegamos Ao nosso Destino Da Fisão XF Cara Eu Acho Espetáculo Da Fisão Eu Gosto Muito Dele Eu Porque Eu Jogo Pouco Também Que É Um Dos Caminhões Muito Sensacional Que Tem No Jogo Dê Do Like Se Você Comprou A Nossa Viagem Compartilha O Vídeo Faça Com o Vídeo Se Inscrever Vem Colocão E Até A Próxima Fui